Um caminhoneiro sequestrado foi resgatado aqui em Curitiba. Ele escondeu o celular dele, conseguiu pedir socorro à família, que assinou a guarda municipal. O alívio do caminhoneiro ao ver os guardas não foi à toa. Já faziam pelo menos quatro horas que o trabalhador estava amarrado e preso sem saber se sobreviveria à ação dos bandidos. Eu me pedi um frete, aí quando eu cheguei aqui, me chamou de ver, porque eu não cheguei aqui, ele me pediu a vitória. Quirino é um dos guardas que participou da libertação do homem. Ele conta que chegou até o cativeiro graças ao pedido de ajuda de um parente da vítima. Ele falou, olha, meu sogro acabou de ser roubado, roubaram o caminhãozinho dele, né? Ele conseguiu esconder o celular e ele mandou a localização, que está aqui no meio da comunidade, e pediu o nosso apoio. Segundo o guarda, os bandidos conseguiram levar o veículo. Trinta minutos depois, a GM estava no local. A casa em si, ela estava como se tivesse alguém saído ou pintado para vender, e o senhor em total desespero. Ele meio que chorava, meio que resmungava, ele queria sair dali o mais rápido possível. Ainda estava em situação de choque, né? Para que o roubo desse certo, os bandidos tinham um plano. Fizeram o seguinte, entraram em contato com o caminhoneiro, pedindo para que ele fizesse um frete para uma mudança. Ele aceitou o serviço, o trabalho, e veio até aqui, esta rua, na região conhecida como Vila Sandra, no bairro Campo Comprido. Ele chega, estaciona o veículo em frente à casa, onde supostamente teria esse trabalho, e logo é surpreendido pela ação criminosa. Com a arma em punho, eles anunciam o assalto, imobilizam o homem, ele não tem o que fazer, entrega a chave do veículo, e aí é levado para dentro da casa. Lá, ele tem as pernas e braços amarrados. O que os bandidos não esperavam é que ele teria conseguido esconder o aparelho celular. O genro da vítima conversou com a gente, por medo, preferiu não ser identificado. Deitar para o lado assim um pouco, aí conseguiu pegar o celular, e daí conseguiu mandar a localização para o filho dele, e para mim também, né? Segundo a guarda municipal, três homens participaram do assalto e teriam dito que o caminhão seria usado em outro crime. A GM informou ainda que a casa que serviu de cativeiro foi invadida pelos criminosos. O local está à venda, recém-formado, e fica em uma região, conforme a guarda, cercada por pontos de venda de droga. A suspeita é que organizações criminosas estejam por trás do roubo.